Eu fui na loja de construção da cidade, que era a mais famosinha, e bati na porta e falei assim, eu posso dar assessoria de graça aqui? Porque eu também preciso aprender, mas eu preciso entrar na área de arquitetura. Acabei de me formar. Depois de estrear na Casa Cor, com o tema Lara, onde o coração cria raízes, Mariana e Siqueira só deslanchou sucesso acima, né, Mã? E super parceiro do D&D, muito obrigada. Eu que agradeço. Entrar pra essa família foi, assim, uma virada de chave na minha carreira. E esse ano tem muita novidade pra contar, hein? Bastante. Mãe, essa carinha de moça, de menina, me conta uma coisa. Você era agitada, assim, desde criança? Sempre, desde criança. E eu sou potiguá, né? Lá do Nordeste, então a gente tá no sangue aqui. Não, me conta mais. Aonde começou a sua história? Sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Apesar do sotaque ser um pouco misturado, assim, é porque eu cheguei em São Paulo com 15 anos. São Paulo, capital. Mas desde criança, sempre tava meio que no sangue essa questão de arquitetura, ser agitada, tá com uma rodinha no pé, que é um dos meus apelidos, né? Foguete. Gente, você é uma pessoa que, assim, é presente, ela tá presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sei como é que você tá em vista essa mágica. Pode ir no pé, na estrada e no trecho, sempre. Mari, você não atua só em São Paulo, né? Não. Eu, na verdade, eu moro em Santa Fé do Sul, meu escritório matriz é lá, né? Santa Fé do Sul é o interior de São Paulo, que fica a 600 quilômetros daqui. Longe. Fica a 600 quilômetros de São Paulo. É, divisa do Mato Grosso do Sul, já. A gente tá bem na divisa, o último interior aqui. E aí eu cheguei lá há oito anos atrás, que é o tempo da minha carreira. Oito anos, né? E antes eu tava aqui em São Paulo. Calma aí que você já vai me contar essa história. Eu quero começar ela lá no começo, mas de verdade. Você morou quanto tempo em Natal? Natal até meus 15 anos e eu vim pra São Paulo, capital, pra estudar e trabalhar com 15 anos. A sua infância, então, você fez em Natal. Quando você veio pra São Paulo, veio família inteira? Não, a minha família inteira tá lá. Você vem com 15 anos, sozinha? Eu vim com 15 anos, sozinha, com a cara e a coragem. Gente, calma aí que vamos mudar o roteiro dessa história. 15 anos sozinha em São Paulo pra estudar. E aí eu vim morar com uma tia aqui em São Paulo, que era irmã do meu pai, que ela me deu casa, moradia, e eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Comecei a trabalhar de babá quando eu cheguei aqui. Então eu ia pra escola de manhã, final do dia, tava lá trabalhando. Você sabia o que você queria? Sabia o que eu queria desde criança. Eu queria ser a teca mesmo. Você tinha isso de criança? Sim, porque... Que momento que você percebeu, Márcia? Eu morei nos fundos de uma loja de construção. Material de construção em Natal, que era da minha família. Então toda a família foi criada pelos meus avós. Eles trabalhavam nessa loja e eu, aquele mundo ali, eu ia na loja, ficava encantada e gostava muito de desenhar. E eu sabia que eu queria ser o engenheiro arquiteta, né? E aí o rumo da arquitetura foi tomando... Dominou o coração. Conforme a gente vai crescendo, vai entendendo, né? E dominou, assim, de verdade. O cenário de obra é muito do cenário da sua infância. Eu lembro, assim, os caminhões chegando para descarregar, buscar mercadoria. Todos os meus tios trabalhavam nessa loja. Eu lembro que eu achava, tipo, o máximo, ir na parte da presidência, que era do meu tio, e ele era um dinheiro muito legal lá em Natal, né? Que chamava Doutor João. E aí eu olhava para aquelas cadeirinhas da Bauhaus, que tinha lá, aquelas telinhas, e eu falava, mas eu vou ter na minha casa uma cadeirinha dessa com essas telinhas indianas, né? E aí até eu persisti tanto no sonho que eu consegui. E eu falo para os meus amigos, quando eu vou na minha casa, essa cadeira tem história lá atrás, entendeu? E você tem a cadeira. Tem as cadeirinhas da minha casa. Então, assim, é um pouquinho da história, assim, eu vivi esse mundo, né, desde pequenininha, com a minha família, até eu ir para São Paulo, morar na casa da minha tia, estudar, e aí trabalhava. Então, com 16 anos, eu já trabalhava, já fazia... Eu trabalhei de telemarketing também. De telemarketing até chegar dentro da Leroy Merlin, aqui dentro, em São Paulo. Que foi, assim, a porta de entrada para atender o público, para aprender a arquitetura, fazendo faculdade, né, à noite, durante o dia trabalhando, viajando o Brasil inteiro, pela Leroy Merlin, sendo representante comercial da Leroy. E foi onde eu comecei a aprender a lidar com o público. Como foi para você o começo da arquitetura, a faculdade, de entrar realmente aonde você se projetou? Foi assim, foi super difícil, mas não era impossível, sabe? Eu tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade. Então, não tinha como fazer uma faculdade muito top naquela época, né, porque não dava para ser integral. Eu tinha que me virar com a faculdade à noite. Meus amigos me ajudaram muito, porque eu viajava muito. Tipo, eu era representante comercial do setor de jardim da Leroy Merlin. Então, eu não lidava direto com a arquitetura, atendendo esse público de arquitetura, mas sim a parte comercial, né? Então, assim, eu ficava dois dias viajando numa cidade, estava lá em Brasília, tinha que correr para a faculdade, passar mais três dias dentro da faculdade. Mas eu sabia que ali era para pagar a minha faculdade, que depois eu ia ser uma arquiteta e que ia trabalhar nessa área. Eu sabia que eu tinha que vencer para mostrar para os meus avós lá atrás que me criaram, né, que eu tinha que vencer aqui na vida, aqui em São Paulo, entendeu? Que era possível. Porque assim, voltar não era uma opção. Eu tinha que me sustentar aqui e terminar a faculdade de arquitetura, que era algo que eu queria lá atrás. Então, assim, algumas pessoas, alguns encontros na vida nos levam a mudar alguns rumos, né? E aí eu fui parar no interior de São Paulo, terminando a faculdade. Na verdade, como é que você foi parar? O trecho é longo, né? 200 quilômetros daqui. É, só voltando um pouquinho. Eu vim de Natal para estudar e trabalhar, morar com a tia. Aqui eu conheci uma pessoa que era do lado dessa cidade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para lá tentar a vida em Santa Fé do Sul. A gente chega lá, acaba se desconectando dessas pessoas, mas eu acabei gostando da cidade e ficando, porque ali foi a minha porta de entrada. A área de Santa Fé do Sul, que é a região onde eu atuo, é uma área que só vem crescendo, sabe? E há oito anos atrás, eu não conhecia ninguém lá. Então, eu fui com a cara e a coragem, larguei a Leroy Merlin e fui. Ia sair o meu registro ainda de arquiteta, né? E naquela época, quando eu cheguei lá, eu investi numa loja de roupa, nada a ver, mas nunca esquecendo do... Do foco, do objetivo. Do arquitetura, mas eu precisava de dinheiro. Então, assim, eu tinha que me virar sempre, né? E aí, acabou que não deu certo a loja de roupa, eu fui na loja de construção da cidade, que era a mais famosinha, e bati na porta e falei assim, eu posso dar assessoria de graça aqui? Porque eu também preciso aprender. Mas eu preciso entrar na área de arquitetura, né? Acabei de me formar, tinha acabado de receber o CAL, e eu precisava entrar na cidade de alguma forma, porque é uma cidade de 40 mil habitantes, todo mundo se conhece, mas eu não conhecia ninguém, né? E eu sou muito grata ao dono dessa loja, que chama Massal Acabamentos, lá, que foi meu pai, assim, abriu as portas pra mim, e lá eu fiquei, tipo, um mês, dois, três, eu pensei, meu Deus, eu preciso me manter nessa cidade. Ele, Mária, a gente gostou muito de você, a gente vai te pagar assessoria, abre uma empresa, que você vai dar assessoria pra gente, e você vai começar uma carreira aqui em Santa Fé. E foi isso que eu fiz. Lá eu fiquei mais três anos e meio, atendendo numa mesinha lá dentro da loja, atendi meus clientes, foi a porta de entrada em Santa Fé do Sul, até eu ter o meu escritório mesmo, com a minha equipe. De arquitetura, olha que história! E aí a gente vai conhecendo, né, as pessoas, fazendo amizade, e a cidade me acolheu de uma forma que eu amo minha rotina lá, ter o meu escritório lá, e, assim, o trecho me permite estar em qualquer lugar, desenhando, criando, né, e atendendo lá, e cá, em qualquer lugar. Eu tô encantada com essa história. Mas, assim, a resiliência, ela sempre esteve presente, né, na minha vida, justamente por isso, porque eu passei adaptando aos lugares, às pessoas, e dando a cara e fazendo acontecer, sabe? Então, assim, eu falo que Santa Fé foi a porta de entrada na minha área de arquitetura, na minha vida profissional. E ter pessoas que acreditaram em mim no início, sem eu ter experiência nenhuma. 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 Como é que foi quando você pegou o seu primeiro projeto? Nossa, eu lembro que era um cliente aqui, de São Paulo, de Alphaville, que estava criando um rancho lá em Santa Fé, uma cidade que é beirada pelo rio Paraná. E aí, a gente faz muito rancho, né, que é essas casas de campo, só que na beira do rio. E aí, ele foi lá, e alguém me indicou, que eu não sei até hoje quem foi, ele foi até essa loja e contratou o meu serviço para criar um rancho super moderno. E, assim, o meu primeiro projeto, eu não sabia nem cobrar, não sabia nem cobrar, e foi, assim, espetacular. E esse cliente, ele retornou no final do ano passado, depois de sete anos e meio, ele retornou para fazer uma outra casa, uma casa na fazenda, no interior do lado lá. E, assim, até hoje tem na parede do meu escritório. Construir, de construir. Isso, de construir. E até hoje tem na parede do meu escritório esse projeto, né, porque, assim, foi a chave de virada lá atrás. Gente, e isso eu trabalhei nessa loja de acabamentos ainda. Não tinha meu escritório físico, eu tinha um espacinho que ele me cedia, que eu dava assessoria para os clientes dele para a escolha de acabamento e, ao mesmo tempo, eu fechava projetos lá. E, assim, foi criando o nome. criar esse primeiro projeto, entregar esse primeiro projeto? E você já começou com um projeto bem bacana, hein? Foi muito, tipo assim. Porque, para começar com um rancho, alguém que não tinha a experiência, que estava tentando se colocar no mercado. E o cliente voltar, né, depois de um tempo. Então, acho que deu certo. E ainda deu muito certo. Acho que deu certo, né? E aí, foi assim, foi incrível, porque nem eu acreditava que eu tinha conseguido pegar esse cliente, né? E isso daí me deu mais confiança e fui aprendendo a experiência, assim, ao longo do tempo. Aprendi muito com mão de obra porque lá a gente constrói do zero mesmo, sabe? Eu tenho, assim, não tem apartamento na nossa região, sabe? É mais casa mesmo, casas térreas, sobradas, e a gente constrói, é igual um filho, constrói do zero. E depois, no meio do caminho, eu fui pegando essa parte de interiores, gostando também. E hoje, a gente entrega projetos completos. Como é que foi pra você? O que aconteceu nesses últimos sete anos? Eu falo assim, que na minha vida profissional, por mais que é pouco tempo, assim, sete anos, né? Teve uma pessoa que foi muito importante, né? Ela que você conhece. E foi quando eu resolvi ter uma chave de virada, que foi, assim, eu vou abrir meu escritório físico. e eu tava nessa loja e eu falei assim, ó, acho que agora eu preciso de pessoas, porque sem pessoas a gente não é nada, né? Então, não dava pra fazer tudo sozinha, ficar terceirizando. Eu tinha que ter minha equipe e, tipo, delegar ali dentro mesmo dentro do escritório. Então, surgiu uma oportunidade que foi com a Erika Queiroz. Ah, eu fui abalda. Eu falei assim, Deus, nossa, pra mim, tipo, eu tava um dia vendo na internet, Instagram, essas coisas, nossa, pra mim, um caminho, que eu preciso abrir meu escritório. Na mesma hora, apareceu, assim, patrocinado uma mentoria da Erika em Cuiabá presencial. Primeira mentoria dela. Eu falo que ela foi essencial na minha vida profissional. E eu aprendi com ela uma coisa que a gente tem que ter um coração ensinável. Ela sempre fala isso. E aí, eu fui pra lá pro escritório dela, fiquei uma semana em Cuiabá, e aí, eu aprendi que várias coisas, de nicho, de como eu tenho esse nicho, foi aí que eu comecei a vir pro D&D, entendeu? Esse nicho que é mais exigente, né? E a exigência dos nossos projetos também tem que estar à altura. Então, foi quando eu voltei de lá, eu abri o meu escritório físico e fiz processos dentro do escritório, contratei pessoas e de lá pra cá, isso faz dois anos, de lá pra cá, a vida deu uma mudada nessa parte profissional, sabe? Obra é um negócio que nasceu pra dar errado, né? Por isso que existem ótimos arquitetos que é exatamente pra administrar todos os problemas que acontecem ali diariamente. Dá uma dor de cabeça. que perrengue que você já passou em obra, Mari? Um perrengue tem de monte. É pedra que quebra, a gente tem que bancar, entendeu? Alguma coisa que pediu errado, e aí o arquiteto entra pra solucionar e resolver, várias coisas, assim. Eu falo que obra, pra mim, lá em Santa Fé, na nossa região, assim, Rio Preto, essa região de Rio Preto tá tendo bem, sabe? Rio Preto, Santa Fé do Sul, até o Mato Grosso do Sul também tem bastante obra lá. O pessoal de lá, mestre de obra, construtor, construtoras de lá, eles não são, tipo, profissionais machistas, sabe? Porque aqui em São Paulo eu vejo, eu tenho uns amigos que comentam comigo, mulheres principalmente, que eles são, o pessoal é um pouco machista, né? E a gente vem mudando tudo isso dentro de obra. De respeito, eu falo quando chega uma mulher pra resolver. Ainda mais quando eu era mais novinha, lá em Santa Fé do Sul, tipo, eu sempre tive esse respeito deles. então eu procuro pessoas que vai solucionar junto comigo. Quando acontecer esses perrengues, a gente esteja lá pra solucionar. Eu acho que essa é a diferença do profissional, sabe? Não deixar o cliente na mão. Você tem algum sonho dentro da arquitetura que você ainda não realizou? Que eu ainda não realizei? Eu te falei da Casa Cor no início, né? A Casa Cor, eu participei da Casa Cor Ribeirão Preto no ano passado. Pra mim, assim, já foi uma realização. Mas eu acho que o que falta dentro da arquitetura é a Casa Cor São Paulo. E agora? E agora? Vamos virar nesse sonho? Vamos virar nesse sonho? É isso que falta, eu acho assim, pra realizar profissionalmente. Eu quero falar pra ver, pra filmar, pra gravar. Se Deus quiser. Se você pudesse fazer um buraquinho assim, ó, na solinha do tempo e enxergasse a Mariane que brincava na loja de obra, de material de construção, de caminhão entrando e saindo. O que você diria pra aquela Mariane lá de trás? Continue firme e seja resiliente. Vai precisar muito, né? Porta, eu tô emocionada. Vai precisar muito e você foi, exatamente isso. E assim, você falando isso, só me vem a minha avó na cabeça, sabe? Eu acho que quando a minha avó me liberou pra vir pra São Paulo com 15 anos, acho que ela já imaginava todo esse futuro pra mim. E tudo que eu sou hoje, sou grata a ela. Corta. Eu sou grata a ela e tudo que eu faço é sempre pra lembrar essa memória, sabe? Dela me criando, falando, vai filha, que você consegue. Porque eu fui grata das minhas avós, né? Então assim, quando ela me liberou, acho que ela já sabia que um dia chegaria lá. Eu ia até hoje assim. Tinha essa capacidade. É. Mari, eu só tenho a agradecer e parabenizar essa história maravilhosa. Instagram já tá lá. Obrigada por essa oportunidade e a todos os parceiros do D&D, essa família, né? Essa família. Começou a participar e assim, eu sou muito grata, de verdade. Acho que é uma das chaves de viradas também, quando eu comecei a andar por aqui e fazer amizade. Muita coisa foi se adaptando, né? Exato. Olha, muito obrigada pela participação. Muito sucesso. Ainda quero gravar muito mais com você. Obrigada. O que é isso?